A Vitória veio correr e trouxe um amigo. Ela já pratica o esporte há quatro anos. Um amigo é a primeira vez. Eu sempre chamo muita gente, dessa vez veio só um. O restante tem que vir das próximas vezes. É a opção que a gente faz para o estilo de vida, né? Quando você faz uma opção e isso te traz benefício, eu acho que a gente tem que investir nisso aí. Eu estou me sentindo bem, correndo, então eu vou continuar investindo. A 13ª edição do Food Run reuniu corredores amadores, iniciantes no esporte e incentivadores de um estilo de vida mais saudável. A corrida conta ainda com 11 estações de comida e bebidas, para incentivar mais ainda o participante. O nosso lema é saudável sem ser chato. Então, quando termina, os corredores têm acesso à nossa arena, onde eles têm diversas ilhas gastronômicas. Vejam café gelado, açaí com granola, hambúrguer, frutas. São mais de 10 ilhas e também, por que não, um chope também para refrescar nessa cidade. O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, também participou da Food Run. E fico muito feliz de participar e incentivar outras pessoas a participarem. Aqui da Corrida da República da Saúde, já participamos em outras edições. Gosto muito. E você que está aí em casa, vamos participar das corridas de rua. E a animação do pessoal estava mil. A mulherada marcou presença. A corrida, ela transforma vidas. É um estilo de vida que, depois que você adere a ele, você sabe que você é capaz de tudo, sabe? Você tem uma coragem, um ânimo, uma disposição. Então, assim, quem não começou ainda, que comece. Esse ano eu devo ter participado umas 15, mais ou menos. Poucas. Agora ela é mais de samurais. A maioria delas, longa distância. Já nas estações de comida, concentração total para deixar tudo preparado para os corredores, que chegaram famintos. A gente está preparada aqui para servir da melhor forma. Agora, Bruno, o povo tem um mito de dizer que sanduíche não é saudável, né? Que é comida besteira e tudo mais. Mas não é assim, não. Sanduíche é assim. Sim. É muito saudável, carne vegana, não é de origem animal aqui. Perfeito, saboroso e nutritivo. Ao todo, foram mil inscritos. O número é limitado para que a organização consiga atender todos os corredores muito bem. São dois percursos de 5 e 10 quilômetros. O que a Food Run mostra também é que não tem idade para começar uma vida saudável. A Virginha tem 69 anos. O segredo está tudo aqui. Exercício físico e alimentação saudável. Se você não tiver uma saúde física, você não tem a saúde emocional. Se você está estressada, as suas decisões não vão ser adequadas. Como é que você pode ter decisão adequada? Começando cuidando de você. O Ricardo levou o primeiro lugar no percurso de 5 quilômetros. Ele fez em 17 minutos. Muito feliz. A corrida com o percurso bom, com estrutura invejável. Parabéns a todos os corredores e a organização, a Food Run. Estou muito de parabéns. O primeiro lugar feminino ficou com a Fernanda Carvalho, que fez os 5 quilômetros em 21 minutos. É maravilhoso. Eu faço isso há muitos anos. Não nego. Treino há muito tempo. E quero sempre incentivar quem está vindo para treinar mais, para também vir, chegar em primeiro também. Eu fico feliz com todo mundo que está aqui. Já o primeiro lugar dos 10 quilômetros foi do José Júnior, que trabalhou até as 2 horas à tarde no sábado. E ainda teve um ânimo para participar da corrida, mostrando que para um sonho não existe barreiras. E o serviço é pesado, o trabalho de construção civil de armador. Durante a semana você tem que treinar mais recorrido. Mas, devagarzinho, Deus abençoe. Nossas inscrições são sempre limitadas exatamente para isso, para poder servir uma experiência premium para o nosso atleta.